Quando os bárbaros tomavam conta do velho mundo, existia uma série de celebrações que tentavam amenizar a vida do povo daquela época, porque era difícil pra caramba. E ainda mais nos fins de dezembro, que era um inverno rigorosíssimo, ainda é lá na Europa. Foi nessa situação que apareceu a lenda do velho inverno, um senhor que batia na casa das pessoas pedindo por comida e bebida. Segundo a história, quem o atendesse com generosidade desfrutaria do inverno mais ameno. Com o passar do tempo, as pessoas foram associando o velho inverno com São Nicolau. Quem era esse? Ele era um monge turco que viveu durante o século IV, lá na Turquia, obviamente. Conta a tradição cristã que esse senhor teria ajudado uma jovem a não ser vendida pelo pai dela. Quando ele ficou sabendo que ela ia ser vendida em casamento, ele jogou um saco cheio de moeda de ouro que poderiam pagar o dote do casamento da garota com o rapaz que ela amava. Somente cinco séculos mais tarde, São Nicolau foi reconhecido pela igreja católica como santo. Nicolau fazia aniversário em 6 de dezembro. Então, nessa data, as crianças aguardavam ansiosamente pelos presentes distribuídos pelo bom velhinho. Que não era exatamente igual ao que a gente conhece hoje. Ele era vestido como um bispo. No final do século XIX, muitos anos depois, um alemão chamado Thomas Neste era desenhista. Ele publicou na revista norte-americana Harper's Weekly o desenho do Papai Noel, mas não era bem igual. Ele mais se assemelhava ao gnomo da floresta. Com o passar dos outros natais, ele foi melhorando esse projeto, né? E deu uma barriga protuberante pra ele, uma barba branca, um cachimbo ou um gorro. Mas até então, o dia de São Nicolau e os presentes eram celebrados no dia 6 de dezembro. Mas por que o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro? Por que Jesus nasceu nesse dia? Gente, não é bem assim. Jesus não nasceu nesse dia. Isso vale uma outra história só pra ele. Estudiosos falam que há séculos atrás, a festa tinha relação com o calendário do ciclo solar e agrícola. Essa data marca o dia do solstício de inverno. Então, eles comemoravam, eles faziam essa festa. E daí, resolveram colocar o Natal nesse dia 25. Acontece que o nome Papai Noel não é esse mesmo em todas as línguas. Em francês é Pernoel, em inglês é Santa Claus, em italiano é Babbo Natale, em holandês é Kerstman. Legal, né? E aí, já deixou seu joinha? Por favor, dá uma moral pro canal. Tão precisando. Beijão. Tchau. Tchau.